Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar as duplas, quantas chances e quem está classificado por prêmio-mulheca de ouro. Que vai acontecer na sexta, que o fã em Deus não será parecido à noite. O prêmio-mulheca de ouro funciona da seguinte maneira. O vaqueiro que levou o título sozinho, em primeiro, já ganha uma vaga, uma chance. E se ele ficou entre os 10 melhores no rank, ele também ganha uma chance. Por exemplo, o Gordemieff. O Gordemieff está com duas chances, levou o título lá no Parque Bemais e ficou entre o top 10. Jaira Guerra está com 3, levou o título duas vezes em primeiro lugar e ficou entre o top 10. Zé Barreto está com duas, onde ele levou o primeiro na Arena São Francisco e ficou entre o top 10 também. E Vitor Durejo está apenas com uma, ele ficou entre os 10 melhores do portal. Alex Silva também está com uma, pois levou o título lá na etapa do Palmeiras Soriano. Reni Silva está com uma, levou o título na vaca do Parque Aras Paraná. Delvan Almeida está com as duas, pois levou o título lá em Petrolina, em algumas semanas atrás, e ficou entre o top 10. E João Vitor está com apenas uma, pois ficou entre o top 10 no rank, na colocação. Júnior Brandão está com as três, pois levou dois títulos em primeiro. Ele ganhou três, mas um foi rachado, então contou dois e ficou entre os melhores, onde fica com três chances. Renato Dittetê está com as duas, pois levou o título e ficou entre os melhores. Levou o título lá no Parque João Levi, Sácio Vitória está com uma chance. Levou ele que ficou entre os 10 melhores, né? E o Claudinei também ficou entre os 10 melhores. Comenta aí embaixo para quem vai ser o torcido. Então, boa noite, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Tamo junto sempre, galerinha. E aí Tchau E aí Obrigado.